Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robes, mas nada já deixa que like no vídeo, se inscreve no canal e eu vou falar um pouquinho sobre os itens que estão aqui grátis gente, recompensas aqui ó, do evento Reiteração, beleza? Seguinte, deixa eu mostrar aqui no outro monitor aqui, o que temos aqui pra essa semana, começou hoje tá? Então a gente tem aqui ó, 19 de julho até o dia 27, recompensas, estatueta do Darvo, diagrama do catalisador Orokin, glifo da Reiteração do Vor. Acorde Teno, você não está sonhando, o Vor está de volta, derrote-o e faça a desejar nunca ter perturbado seu sono criogênico, beleza? Como funciona aqui gente ó, então durante uma semana aqui, a gente vai fazer esse evento aqui, tá? Então tem resgate, é uma missãozinha bem simples tá gente? Vai fazer as missões e vai pegando aqui também os seus itens, beleza? Aproveitando também ó, fraturas térmicas, eu vou fazer isso aqui ó, na minha continha C.A.0, tô precisando, isso aqui pode farmar o Dream normal, tá? Ah, e sem mais nada também, queria te convidar também, a você tá retirando os itens do Prime né? Aqui ó, os drops da Twitch estão liberados ainda, até o dia 20, deixa eu ver aqui, até que dia vai ser, até o dia 22, tá? Então como funciona aqui? Assiste minha live, a cada hora você vai ganhar um item aqui ó, é um glifo, é um glifo né? Um posterzinho parece, um puffzinho pra colocar no chão ali, a decoração da nave e um adaptador, beleza? Então só assistir a live, só linkar sua conta da Twitch com o site Warframe, tá? Então lembrando aqui, então, essa semana aqui temos uma estatueta, um diagrama, um catalisador e um glifo de reiteração do VOR, tá? Então aproveita aqui pra fazer a missãozinha aqui, deixa eu dar um start pra ver essa missãozinha como que é, né? Só pra, só pra gente ver aqui né? Vamo lá, pra solo chogo? O que é o jogo público aqui? Vamo lá, aí se você acompanha só essa missãozinha aqui ó, quer ver se vai liberar a segunda parte né? Vamo lá, gente, nada, vamo lá Gente, antes de mais nada né, deixa o like no vídeo aqui ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal E também, ah, antes de mais, deixa eu aproveitar que tá passando aqui os negocinho Seguinte, ó, na live, tá? Tem sorteio também, tá? Na minha live a partir das 18 horas, tem todo dia em sorteio, às 22 horas e às 23 horas, beleza? Sorteio de Airframe, espaço de armas, espaço de Airframe, reator, tá? Localiza o refém, ah, é uma missão só de resgate, vamos ver isso aqui rapidinho Né, que vamo ver o que eu quero ver se depois que fizer essa primeira missão Se vai liberar lá a outra parte da nossa vossarinha aqui Tô na minha continha, mas esse é a zero, tá? Missãozinha, ó, bicho, bicho, lag, ó, aí 41, bicho, olha Opa, tá dando uma lagzinha aí, mas isso, véi Missãozinha, ó, fácil Gente, agora já parei já de fazer o meu trabalho lá pra produtora Agora tô mais de boa, já vou tá aí com a nossa sequência de vídeo aí Quase diários, né? Eu tô pensando também em trazer, gente, um outro conteúdo aí pra vocês aí Uma surpresa aí, né? Tô esperando também sair o Soulframe, né? Tem o Soulframe, tem um outro jogo grátis aí, mas deixa eu testar primeiro esse jogo grátis Se for bom, vamo lá Oxe, pode eu voar Vamo lá Vamo lá Vamo lá fazer isso aqui, rapidinho Deixa eu pegar o botão aqui, ó Vai, filha Vai, você não vai clicar aqui, né? Aí, ó, não quer clicar ali, é só Só pra gente ver como vai funcionar aqui Só pra gente ver como vai funcionar aqui Só pra gente tirar dúvida O Soulframe é resgate fácil, né? Você vê que é Deixa eu sair fora aí do A Lotus deve estar desesperada Para enviar você a lutar de garras incríveis do corpo Ele vai matar o Vox? Não, né? Se não, é só sair Sozinho aqui Só pra gente fazer rapidinho Só pra ter uma ideia Pra ver como a gente vai ganhar aqui Vamos, gente Corre, corre Vamos lá Aproveita, né Porque, né Agora O que será que vai vir de interessante Na Tenocon 2023, hein 10 anos de Warframe Tô esperando, meu Que venha o Cross Save E também Será que vai vir pra celular? Tô nessa expectativa aí Que venha pra Celular também Se vir pra celular A gente vai fazer conteúdos Exclusivos pro celular, hein, gente Talvez venha aí o BMT No 2.0 Pra celular Se lançar pra celular A gente cria Cria a quarta conta Meu Deus do céu Eu vou criar essa conta Vou criar a conta Mas não joga, não Então eu criaria A quarta conta E jogaria com vocês Porque essa conta aqui Pra vocês verem, né Aqui, ó É minha continha Mas se é zero Tá carregando aqui Pra vocês verem, né Ó Minha continha Mas se é zero, né Nessa continha Mas se é zero Eu não jogo O personagem de normais Só o personagem de Prime Aqui é com o que tinha Baby Teno Né Vamo lá, gente Vambora aí Vocês estão Estão morando com alguma coisa lá Vambora Demora Vamo lá Olha quem tá aqui, ó Ah, o Darbo tá com a gente aqui Tá Eu quero ir agora A sequência Se a gente vai liberar A outra parte Né Porque ele tinha Satueta Tinha O diagrama, né E também tem Outro item lá Vamos ver se vai tá Certinho aqui Vamos ver se Que é só fazer a missão Que libera Porque estão sendo Três itens Que é só ver se são Três dias Ou A missão você faz E vai ganhando Deixa eu ver aqui Pra tirar dúvidas, né Vamo lá Pronto Deixa eu fazer ali Deixa eu sair do esquadrão aqui Vamo ver Mensagem Mensagenzinhas Comunicação Mensagem Tá Então a gente vê na mensagem Já ganhou aqui Tá vendo, ó Vixe Muita coisa que tem aqui Primeira mensagem Tá Essa outra coisa Ah, tá Isso aqui foi outro evento Tá, beleza Aqui, ó Ganhamos esse aqui, ó Agora vamos ver se vai habilitar A segunda missão Vamo ver se vai ser A segunda também Aqui Três Não Tem que esperar Ah, liberou Liberou aqui embaixo Tá vendo, ó Eu tenho que fazer Essa missão aqui, ó Recuperação Isso aqui é Bom, então é o seguinte, gente Faz a primeira missão Libera Faz a segunda missão E é rapidinho Falou? Então aproveita aí Pega o seu item Espero você Na nossa live, tá Mais uma vez aqui, ó É só colar Na nossa live aqui Ó, agora Se você entrar Tá tendo o rerum Que é uma gameplay gravada Com música, tá Eu não tô ao vivo Mas dá pra você juntar Os pontinhos, ó E pegar os drops Às 18 horas Tô ao vivo lá E aí começa os sorteios Falou? Deixa o like no vídeo Espero você Mais tarde aqui na nossa Na Twitch Falou? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau Tchau